Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo ao primeiro desafio de grau, beleza, com a CRF 230. Monecada, hoje eu quero ver aqui da casa quem que tá melhor, quem que tá se adaptando melhor pra empinar, tá ligado? O boquinha. Deixa eu falar um bagulho aí pra você. Fala aí, legal. Aqui da casa de grau eu sou o mais brabo. É que você não viu isso aqui empinando também, filho. Ah, aqui é dos moradores. Você tem que entender. Olha lá, já levou um rolo. Olha lá, alguém já quer, mas eu não posso mostrar a moto dele. Tá com segredos na aula, quem não quer que eu mostre. O Teco é um bom rival, eu vi você empinando com a minha CRF, eu achei que você tá muito bom. Nossa, abri o portão, vou até a esquina lá. Então, mano, é isso aí. O negócio é o seguinte, quem levar mais, ganha o campeonato, beleza? O Renanzinho tá vindo, ou seja, vai participar o Julim. Ah, sim, com certeza, ó. Eu, Julim, boquinha, Teco. Ó, Bruno, você sabe empinar de moto? Não, né? O Bruno não sabe e o Renan. Então vão ser sim. Não vale com o pé no chão, né? Não pode pôr o pé no chão. Ele ali só empina com o pé no chão. Se colocar o pé no chão, tá desclassificado. É quem leva mais. Fechou? Vai que eu sou o último, vai. Pode ir que eu sou o último. Então fechou, Tequinho, vamos preparar o GoPro. Vamos, deixar tudo no jeito. E é o seguinte, não vai ter prêmio nem nada. Isso aqui é mais pra gente treinar mesmo aqui na casa, aproveitar que a gente tem essa rua, porque... A rua do Grau tá mohada. A rua do Grau tá mohada. Então vamos ver quem da casa é o melhor no grau com a CRF 230. Bom, galera, é o seguinte, boquinha, tá preparada? Sou o último. Sou o último? O negócio é o seguinte, quem levar mais é o brabo. Eu já sou o brabo. Você é o brabo brabo. Matador de onça. Brunão tem que só assistir, não sabe nem andar de moto. Pilar aqui, ó. Pelo amor, eu tô junto com ele. Ixi, é mesmo. Tirei carteira de moto. Mas você gosta. Vai de trás, hein. Aqui na frente, que você não fica, né? Toda noite. Ué, ué, ué. Valera, hein, boquinha. Vim até o topo. Caralho. Ué, ué, ué. O negócio é o seguinte, é duas chances. Mas já fui até o final, acabou. Acabou o vídeo. Fui até o portão, viado. Segura aí, miragem. O que é que é esse aqui? O que é que é que é o carro pro aqui, ó? Primeira, segunda. Ah, do jeito que você... Primeira, primeira. Grau é grau, irmão. O jeito que você conseguir. Iiii, tá difícil de tomar. Iiii. Pode, viagem ruim. Ah, tem que chafá. Foi, foi. É em quinta. Mano, levei tudo. O ativo tá no portão, pam. Quero ver quem que vai ser um brabo. Não importa o jeito. Não importa o jeito, só não pode pôr o pé no chão. Não importa o jeito, só não pode pôr o pé no chão. Vai, vai lá, Renan, vai lá, Renan. Temos agora um piloto de motocross. Assim, ele não é tão bom no empinar, mas ele é motocross. Ele é motocross. Iiii. 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 Ele errou, mas ele tem duas chances. Piloto que aí, dessas molecadas de hoje em dia que empina com o pé no chão aí. Ah, sai fora. Duas chances ou três chances? Três chances. Três chancinhas? Ei, eu só fui um, mas já foi bom. Pode ir. Três chances. Não, é daqui, ó. Ah, começa dali, ó. Três chances. Três. Vamos lá, vamos lá. Tá meio ruim mesmo, viu? Vai, Renan. Segunda. Foi. Opa! Já foi a segunda. Não passou nem da metade. Foi de segunda. Foi de segunda. Foi de segunda. Olha a curva ali, ó. Dá uma curvinha. Eu achei que eu ia errar, mas foi embora. Olha lá, galera. É ele agora. Vamos ver. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai que você consegue. Isso! Ah! Vai, ai! Uou! Quase. Fez a curvinha. Foi bom demais. Foi bom demais. Mano, parabéns. Foi bom. Foi bom. Ai, viado! Já tá louco. Caramba, você põe o pé lá em cima. Já faltou, mano. Vai, Julinho. Filoto é antigo. Filoto é antigo. Filoto é antigo. Filoto é antigo. Olha, agora olha, Julinho. Capacete. Mais segundinha é mais gostosa. Julinho é uma vergonha. Sem pôr o pé no chão. É, sem pôr o pé no chão. Nem com grau aqui de maloqueiro, não. Agora é teu irmão. Já é que o pé no chão e o pé no chão é bom. Não, o pé no chão é bom. O pé no chão é bom. O pé no chão é bom. Vai, Julinho! Mentira! Quase! Quase tudo! Quase tudo! É que eu não tenho mais pra onde ir, viado. É uma chance. Senão vai ter que abrir o portão e pegar de lá debaixo pra ver quem leva mais. Foi top! Foi bom! Ah, eu parei com ela assim no portão. Ah, que mentira! Ah! Tanto que você mentiu essa bota, não valeu! Mentirosinho! Caralho, mano! Ele é bom! Ah! Perdeu o caminhão! O Thiago, quando ele cai, o Thiago dá até um... Perdeu pra mim nessa última última. Não valeu, né? Você falou que não valeu? Ó, eu vi você levando, pode ser que na cagada você consiga. Ó, na cagada! Mas o meu rival aqui que eu tô com medo é o Teco. O Teco é bom, mano. Eu vou falar pra você, acho que eu vou fazer vergonha. Ó, eu acho que o Teco vai chegar lá, vai fazer a curva e vai descer. Tá bom, vai lá, Boquinha. É você agora. É, eu acho que o Teco vai fazer a curva e vai descer. Não, se eu fizer isso aí é bom. Se eu fizer isso aí é bom. Se eu fizer isso aí nós jogamos ele dentro da água. Vai lá, ó. Juninho, foi bom. Eu vi até onde foi. Tá marcado aqui na GoPro. Na GoPro lá, viu? Não, eu vi. Faltou um tanto assim, porra. Ah, mentiroso! Fica sossegado que tá com a vida, cara. Vai lá, Boquinha. Boa sorte, Boquinha. É difícil, né, Renan? Mais a moto de motocross, tá ligado? Depois você pega o jeito, ela vai, né? Ela vai embora. Eu acho que eu não ia conseguir. Nunca tinha feito isso. Eu fui em primeiro ali. Primeiro não vai muito, é muito reduzida. Não, eu tenho que continuar. Ó, puxou lá de... Ihhh! Já foi! Ela tá valendo mais não! Já era, já, já perdi. Boquinha já perdeu a primeira chance. Perdeu pra mim nessa, hein? Ihhh! Vem que nada de lado de baixo. É, aqui tem essa. Tem essa. É daqui, ó. Do asfalto. É do asfalto aqui, ó. É rua do grau, não é rua da trilha, não. Ó, é daqui, ó. Não, mano. Vai, vai. Ó, ó. Bateu! É, foi no limite. Foi, né? Foi no limite. Ganhou de mim. Ganhou, mano. É, ele e o Juninho empatou, não. É que a barriga dele pesa, ele tá contra peso, né? Empatei, mas eu vou mais um. É, não. É, tem três chances. Foi três? Foi duas. Não, mas é... É pelo limite. Já foi no máximo já que você tem mais, né? É, porque senão não dá pra frear. Porque foi no máximo também. Tipo, não tem como... É, já era. Já era. Já era. Já era, pô. Teco, é o seguinte. Vamos ver se vai dar mais tempo. Tá todo mundo, ó. E... Ah, tem você. Tem. É verdade. Tem você. Se por um acaso você não conseguir, vai ficar eu e Boca pra final. Vai lá, agora é o Teco, mano. Ele senta na final. Porque ele ainda vai abrir aquele portão. Você é liso, olha que eu ergui a lista janela. O Vitão tem que ir. Eu vou. Coitado, Vitão. Eu não sei nem ligar a moto. Ô, Tiago, você é liso. Você viu eu erguendo de lá? Não é, viado. É que nós temos que deixar pra final. Não, mas eu fiz só pra você ficar bravo, né? Essa vai ser a final, entendeu? Ed, quer um, Ed? Não vou nada. Você sabe que eu tô trajado assim? Eu vi, eu já vi, mano. Eu trajei uma surpresa. Nossa, sua moto ficou muito bonita. É. Ficou. Pena que você não deixou aparecer aqui, né? Não sei como se apontar esse vídeo. Que se foda, deixasse aparecer. Eu tenho vídeo até mês que vem. Vai, agora é meu irmão. Tchau. Boquinha vai ficar, você vai virar, ó. Não, acho que agora ele leva mais. Já que você vê, ele consegue de hornet, né? Consegue de hornet. Mas hornet é mais fácil. Ah, é. Essa moto aí tem uma de onda. É uma perda. Agora ele vai lá, vai fazer a... O movimento ainda vai descer. Vai fazer isso. Não, mano. Se o meu irmão perder, vai ficar feio pra ele. Vai lá, editor. Joga aí. Cai, cai, cai. Caiu, caiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Dá pra ir até o portão. Mas é correndo? Então... Ele quer chegar lá longe. Qual foi o limite maior? É, até lá em cima. Eu consegui ir mais longe ainda. Tem que bater na guarita. Tem que bater na guarita. Tem que bater na guarita. Qual foi o maior? O meu foi o mais longe. Porque eu dormi a moto e cheguei até o final. Mas não tem... O Boquinha foi no limite. É o máximo que dá, velho. Não dá, não. Dá pra ir até lá. O Boquinha foi... O Boquinha foi... Subi na calçada. Diminui a velocidade. O Boquinha foi o efeito. O efeito. Olha, eu tenho uma boa chance. Vai. Adição. Nossa, o cara do grau. O cara do grau. Perdeu, mano. Esses caras que empinam com o pé no chão, hein, Thiago? É, não. É tudo conversa. Vai pelo chão. Vai mais devagar. Olha lá. Tá indo, molecada. Tá indo. Vamos ver. Ah, não conseguiu fazer. Me cair no boca. Caralho, minha vida. Você já foi eliminado. Não, fiz bem. Só pinta de roupa. Já faz pra lá. É. O povo vai falar na câmera quem é o verdadeiro. Puro. Vai, Boquinha. Agora é o seguinte. Ah, só vocês dois? É, você já perdeu. Você já tá eliminado. Ô, Boquinha. Agora é o seguinte. Agora eu vou colocar o pau. Fica parado de lá. E, mano. Dá aqui, ó. É, tem que puxar aqui, viado. Tem que erguer aqui. Tem que erguer aqui. Eu acho que é pequeno. Não é, não. Vai. Olha lá, molecada. Eu e Boquinha. Vai. Primeira, segunda e vai embora. Foi. Vai, trechas. Deco do céu. Como é que você não me honra desse jeito? Na câmera você vai ver na GoPro depois. Não foi, viado. Não foi até lá. Eu fui até bater no portão. Não foi. Foi. Você vai ver. Galera, o Boquinha tá tremendo. Pouco espaço. Ele tá com medo, ó. Foi. Ih, da era. Foi. Foi bem. Mas, mano, ele já foi o tanto que era. de corrida. Não, ele foi. Top. Mais uma. Ele fica tudo feliz, né? Ele fica lindo. Porque ele aprendeu esses dias. Ele tá todo todo. Ele fica aqui fora de nada. Nem ninguém tá gravando. Ele fica com sua moto empinando. Fica, fica. O dia inteiro. É, Taquinho. O grau não tem, né, mano? Não tem. Pô, apesar de eu ter te ensinado bem. Coitado. Vamos lá. Última história do Boca. Molecada, comenta agora pra quem que vocês acham que ele tá torcendo. Eu, eu. O quê? Eu ganhei. Mas, você foi bem. Foi bem, foi bem. Foi bem. Agora vai. Agora vai. Vai, Boca. Chamou. Agora vai. Agora vai. Agora foi. Uou. Ah, foi reto. Não tá difícil pra mim, ó. Tem que ir até ali, ó. Antes de acabar. Só, Taqueira. Boa sorte. Ah, sim. Bravo. Só fazer a curva e não conseguir. Bravo, mas foi muito bom. Você tá maluco. Viá, você tá na final, Guzão. É, eu vou pegar na final. Eu falo com vocês, molequeado, do Grato de casa, eu sou dos mais bravos. Tem aqui? Pra quem que você tá torcendo, Té? Não, vai lá, ó. Você tem que honrar. Tem que honrar a família do Grato. Vai, vai. Família do caralho. Ó, a tecalinha ali é difícil, mano. Pouco espaço, né? Pouco espaço e aí ela já dá uma patinada. Vamos ver se ele vai dar conta. Mas não foi ruim, não, né? Vô, louco. Foi bem, fi. пожindo pra cllibar. Ó, ah lá, ah lá, ah lá. Vai Vai, vai. Ai, vai com um desgraça. Quai caiu. Vai es Może graça. Vai, vai com essa de graça, Trum. É o bicho é bom, né mano? Vai lá, vai lá, vai lá Meu amor, viagem Caiu, caiu, caiu Passou Ganhou, ganhou Não parou no mesmo lugar que eu Não parou no mesmo lugar que eu? Rapaz Empatou, empatou Eu acho que o Renato Garcia Tem mais uma chance Aí não está participando No meu ponto, falaram que no ponto Se o Bruno estivesse segurando a câmera Ave Maria Para mim ganhou Largo, mais mais Não tem, não tem Agora eu quero ver que ele monta no boi Igual o Sebastião ali Mas tá bom, foi bom Olha, eu falava que seria difícil fazer aquela curva Mano, você é louco Eu não consegui fazer a curva Vai Renato, vai Zuma Vai lá Renato, vai lá Vai lá, que depois eu vou dar aula Vai com a paciência de grau Tira o pé do... O mercado, tá aí mano Vidão, você é louco Campeonato de grau aqui na casa Com a CRF 230 Terceira Liga a moto Nossa lá pai, vai lá e empurrar lá Rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui Mano, você curtiu esse grauzinho Na rua do grau da nossa casa, né mano? Lembrando que a gente está dentro da nossa casa Então não tem perigo nenhum Tá tranquilo E é isso Vou deixando o vídeo por aqui Honrado a vitória E é isso Valeu Falou Tchau Tchau